Bom dia, sétimo ano, como vocês estão? A tia Maria espera que vocês estejam ótimos. A nossa aulinha de hoje é interpretação de texto, tá bom? Porém, a nossa interpretação de hoje não será no livro, será uma atividade extra postada no Google Forms. A atividade de hoje é interpretação de texto. Ela foi postada no Google Forms. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que acessar o link no Classroom, que a tia Maria vai deixar para vocês. Então, vocês vão acessar o link do Classroom de vocês, vai abrir a telinha para atividade no Google Forms. Então, vocês vão lá colocar o nome de vocês, a sala de vocês e responder as questões. É um texto, vocês vão ler o texto e fazer a interpretação sobre ele. Para isso, vocês precisam ler com atenção, usar o dicionário, se for preciso, para responder as questões. Em seguida, é só enviar e a resposta a tia Maria vai corrigir e já sai automático para vocês, tá bom? Então, a aulinha de hoje é somente isso. Interpretação de texto. Ler o texto e responder as questões, igual vocês fazem no livro, só que hoje vocês irão fazer no Google Forms. Belezinha? Qualquer dúvida, entre em contato com a tia Maria, estou à disposição através do WhatsApp, tá bom? Tchau e até a próxima aula.